E para nos ajudar a perceber melhor estas subidas, junta-se agora em direto o Via Zoom, o economista Jaime Quezado. Jaime, bem-vindo ao Fala Portugal. Tal como ouvimos, o país fechou o ano com um nível de inflação de 1,3%. A que se deveu este aumento? O aumento de inflação que estamos a ter, não só no nosso país, mas um pouco em todo o mundo, deve-se a um fenómeno que tem muito a ver com o que se passou durante estes quase já dois anos de pandemia. Nós tivemos, de facto, uma quebra do ponto de vista das cadeias de fornecimento, das chamadas cadeias de valor, e temos que, de facto, tentar perceber este aumento dos preços, primeiramente ao nível dos bens de consumo e também em alguns serviços, na gestão daquilo que é a cadeia de valor. Se, de facto, as matérias-primas são essenciais para a produção de muitos produtos, como é o caso do pão e de outros produtos alimentares, aumentaram e aumentaram devido, de facto, a este problema de fornecimento do ponto de vista do seu disponibilidade inicial, que, por outro lado, alguns custos fundamentais do ponto de vista industrial, como é o caso da energia. Nós temos casos, e é bom que as pessoas percebam, de algumas fábricas, primeiramente na área de texto, na área da metal mecânica, noutras áreas industriais, onde o custo da energia aumentou mais de 300%. Uma fábrica de texto, por exemplo, que gastava, em média, por exemplo, 100 mil euros de energia por mês, passou de um momento para o outro a gastar 300 mil. E, portanto, nós temos, de facto, aqui uma perspectiva microeconómica que tem que ser muito bem analisada. Não há, de facto, possibilidades de manutenção de uma situação como aquela que tínhamos até agora, num contexto em que, com a pandemia, tivemos uma quebra do fornecimento de proteínas-primas, devido aos problemas de fornecimentos internacionais, às quebras de logística e a todo o que se passou em termos de economia global, e, por um lado, aquilo que são os custos de funcionamento e os custos operacionais das empresas, nomeadamente ao nível de alguns fatores fundamentais, como o caso da energia, tiveram um aumento muito grande. Portanto, nós temos agora aqui um plano muito concreto, que tem a ver com o seguinte. Há possibilidades, do ponto de vista macroeconómico, através da intervenção do Banco Central Europeu e até de alguns mecanismos nacionais, de tentar controlar, do ponto de vista de equilíbrio e equilíbrio... Jaime, e o que é que pode o país fazer para contrariar esta inflação? O país, para fazer e contrariar esta inflação, vai ter que fazer um caminho que não é imediato. Há dois níveis. Primeiro, do ponto de vista macroeconómico, nós estamos um bocado limitados. Como sabemos, pertencemos ao euro, estamos numa união econômica e monetária, e, portanto, estamos limitados, ou seja, não temos possibilidades de utilizá-los em instrumentos tradicionais que utilizávamos antes de entrar com o euro. Portanto, o caminho tem que ser feito do ponto de vista microeconómico, ou seja, é fundamental, neste momento, criar condições ao nível interno, para que aquilo que são os aumentos do custo de energia que estamos a ter, para aquilo que é capacidade de fornecimento de matérias-primas, para aquilo que é, e estamos a ver algumas imagens nesse sentido, a facilidade de transportes e de logística internacional, possa funcionar melhor. E para que nós consigamos garantir que os produtores de pão, os produtores de roupa, e todos aqueles que estão associados à cadeia de fornecimento, possam, de facto, ter essa dimensão. É um caminho que não é imediato. É um caminho que tem, de facto, de passar por uma capacidade de reconversão da nossa economia, mas esperemos que algum equilíbrio se consiga fazer, para que, de facto, os consumidores não sejam prejudicados por este aumento, o que está a ser, como sabemos, inesperado, passa àquilo que é a situação dos anos anteriores. Jaime, e há aqui uma questão, é que os aumentos salariais não estão aqui a acompanhar esta escalada da inflação. Que impacto poderá ter este desnível, digamos assim? Vai ter um problema complicado, porque nós sabemos que os aumentos salariais, porque os aumentos salariais, o aumento real do poder de compra das pessoas, está a diminuir. Vamos ter aqui, mais uma vez, um problema de desigualdade, no fundo, e isso é uma das consequências da pandemia, a pandemia, ela própria, veio introduzir aqui um novo mecanismo de desigualdade do ponto de vista de rendimentos, e o que nós vamos ter, no fundo, é que as pessoas com mais altos rendimentos vão ter capacidade de acesso aos produtos muito mais fácil, no fundo, estão a gerar cada vez mais rendimento, mas a classe média, já nem falo das classes, vai, de facto, ter um problema muito complicado. Nós não podemos ter um país desenvolvido se não tivermos uma classe média forte. Aquilo que é a base da economia e de uma sociedade moderna, e Portugal, felizmente, uma economia imensurada moderna, é ter uma classe média forte, puxante, com capacidade de consumo, e sobretudo com uma capacidade de intervenção naquilo que são os mercados. Infelizmente, com esta situação inflação que estamos a ter, e com a diminuição do poder de compra real, nós vamos assistir a uma degredação da capacidade das famílias poderem intervir nos mercados, e isso depois tem consequências do ponto de vista social, e tudo que está associado às próprias crianças, e as novas gerações vão ser muito afetadas. Mas nós temos também, com isto, e com isto também se trata, é também hipotecar um pouco aquilo que é o futuro das novas gerações, porque quando temos hoje muitos jovens, têm rendimentos muito pouco acima dos 700, 800 euros. Ou seja, os portugueses vão ter que fazer aqui uma ginástica financeira, digamos assim. Não vai ter que fazer, porque infelizmente com a recitação que neste momento temos, o que vai acontecer é que alguns bens que as pessoas estavam habituadas a consumir nos últimos anos vão ter que ser abdicados. E portanto nós vamos ter que normalizar aquilo que é o poder de compra dos portugueses. Agora, esta questão da normalização deve-se de facto a fatores externos e não a fatores internos. Jaime, muito obrigado, e até uma próxima oportunidade aqui na Record TV. Obrigado e boa noite. Obrigado. E até a próxima 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 kali.